Pode! Vai! Vai! Cara, você tá ali nela que eu filmo. Abre o porta bagagem de 98, 90 e bate. Estamos aqui na garagem do Abel Neto. Aqui tá o proprietário. Netinho com o vinel. Ali tá o seu... seu sub-empresário. Gordinho. Tá aqui só organizando aqui. Esse aqui é o patrão também. Só finalizando ali a obra de arte. Agora vamos voltar ali na... Abel Neto! Abel Neto! Abel Neto! Na área. Agora vamos ali pro... Pra obra de arte que vai... Vai bombar Portugal. Este carro aqui... Doze de doze. Doze de doze. Doze de doze. E esse carro é seu? Vai ser o azulão lá na Bélgica. Em breve azulão Socado no chão Em breve azulão Socado no chão Deixa se passa uma baratinha Aqui ali a mangueirinha Pra quem esquecer Ligar o compressor Já tá no grau Tá aqui a mangueirinha Vamos filmar aqui Que o menino é irresponsável demais Deixou o compressor ligado Já é a terceira vez Que ele faz isso em Portugal E o trabalho que dá você já sabe Tem que montar tudo Ele vai ter que pagar 200 euros a mais 200 euros a mais pela reparação O Gordinho esquecendo A vista O Gordinho também esquecendo Agora vamos ali no ateliê Da pintura Vamos lá Vamos conhecer a garagem Avel Neto Vamos ali pro Birrou de pintura Aqui já tá Já um forro de porta Já quase o grau Tô vendo aqui o forro de porta Aqui tá a bicicletinha do Gordinho E quando é carro A 23 vai embora nela E lá vamos nós Agora vamos ali organizar isso aqui Aqui tá o forro de porta Feito o modelo aqui E esse aqui é o carrinho Que vai levar 12 Que vai pular que nem prereca Preca o bumbum Bora caralho Bora na bruxela A última filmada do Zulão Pronto Zulão Até a próxima Tchau 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 Tchau